Bom dia, boa tarde. Começa da temporada, não foi tão bom pra você, mas parece que é só reencontrar o esporte que a maré muda pro seu lado, né? Na primeira, no primeiro gol, o esporte não teve o que fazer, mas no pênalti, se você se colocar ali. Como é que é essa coisa de enfrentar o esporte pra você? O que é que acontece tanto que você consegue se superar até quando você tem esse adversário? Assim, eu creio que, na primeira pergunta, eu creio que no começo do ano não foi bom pra ninguém, né? Pra o grupo, pra mim, todo mundo tá no meio do barco, então a gente não conseguiu as vitórias, a gente entrou em busca da vitória, infelizmente a gente não conseguiu, né? O grupo tava se esforçando, buscando, mas infelizmente a gente não estava colocando o que o professor tava pedindo na época, mas estamos dando a volta por cima, né? Eu creio que os últimos jogos foram bem positivos, né? Esse jogo mesmo do esporte, contra o esporte, a gente finalizou mais. Eu creio que isso é importante pra equipe que necessita vencer, né? Tem que finalizar, tem que fazer o oleiro adversário trabalhar. E graças a Deus isso a gente já vem crescendo e eu creio que a tendência é crescer mais ainda. E sobre enfrentar o esporte, não tenho nada contra o esporte, contra o atleta nenhum do esporte, né? Eu creio que é o momento que Deus reserva pra gente um jogo da grandeza que é contra o esporte. Graças a Deus eu tenho cooperado, cooperado bem, né? Mas eu louvo a Deus por cada momento, mas não tenho uma preparação especial. Apenas entro concentrado, focado e as coisas têm acontecido, né? Devido ao trabalho do dia a dia, o esforço, né? A concentração, a confiança dos companheiros, do professor. E isso tudo coopera pra que a gente possa entrar em campo e se sair bem. E o importante mesmo, como eu falei, depois da partida, é a equipe crescer. Eu creio que isso nos dá uma confiança e uma tranquilidade, né? Entre aspas, pra poder trabalhar mais e mais. Obrigado. Ô Thiago, você acabou de falar que realmente o ano começou ruim, começou, e que agora começa a mudar. Você já chegou a alguma conclusão? Por que começou tão ruim e por que agora começou a mudar? Não é difícil. Se a gente conseguisse ver esse trabalho na época, a gente já... Mas eu creio que no meio de temporada alguns clubes começam bem e outros não. A gente pode tirar exemplos de time grande. Esse próprio Internacional, se não me engano, passou cinco ou seis jogos pra vencer a primeira no estadual. Então a gente busca explicação e a gente não acha, né? Eu creio que é o dia a dia, o jogo a jogo, né? De um jogo pro outro a confiança vai aumentando, as coisas vão acontecendo e o atleta tenta a jogada e tá dando certo. A gente sabe que tem um adversário pra tá atrapalhando, né? Tem um treinador meu que falava que pra construir um edifício, uma casa é muito fácil, mas pra derrubar é muito... Perdão, pra construir é muito difícil, pra derrubar é muito fácil, né? Então... E as equipes hoje estão qualificadas, independente se é interior ou capital, né? E marcam forte. Mas as coisas, graças a Deus, têm mudado. Mas como eu falei pra você, foi o trabalho, foi o dia a dia, a conversa, né? O companheirismo ali, a compreensão um com o outro que tem nos ajudado a superar esses momentos difíceis. O Nautica joga em casa, o esporte volta a jogar com os titulares. Quem é o favorito? Eu nunca... Vocês me conhecem, nunca falo de favoritismo antes da partida. Porque às vezes você espera uma coisa, chega no jogo e é outra. Você espera um jogo mais difícil, né? Você termina fazendo com as jogadas, com o trabalho, fazendo um jogo fácil entre asas. Então eu nunca falo de favoritismo. Eu creio que quando entra em campo ali, o time que estiver mais concentrado, focado, né? Determinado a buscar o resultado. E aquela questão que a gente sempre escuta. O que é errar menos e aproveitar as oportunidades, a grande chance de sair vencedor é maior. Então, Thiago, o que é que vocês estão esperando de público para esse Clássico? O Nautica joga em casa, ainda não teve o estádio lotado. Você acha que pelo resultado que teve lá contra o esporte, tem uma boa apresentação. Você acha que o público vai comparecer no vivo? É, a gente na... Pelo crescimento, eu acredito que sim. A gente, vocês têm mostrado, eu creio que é visível isso, né? Mas como o próprio Thiago, não sei se o Marco Antônio falou após a partida, que não pode parar. É daqui para cima. Então isso vai trazer o torcedor mais para o estádio, para o nosso lado, para nos apoiar. Porque faz parte do futebol e é importante você ter o torcedor ele apoiando. Hoje, infelizmente, você vê estádios vazios. Isso é triste para o futebol, para vocês que trabalham com futebol, isso é triste. E a gente, com certeza, vai se esforçar cada vez mais, se empenhar e procurar fazer grandes jogos para que o torcedor compareça. Então a gente espera o apoio do torcedor e que a gente possa, se Deus quiser, fazer um grande jogo e que eles possam ir para casa feliz. Acredita em quantos torcedores? Ah, é difícil, né? Você falar em números, eu não sei quantos ingressos foram colocados à venda. Eu ainda não tive tempo de acompanhar quantos já foram vendidos. Mas eu creio que vai comparecer por ser um domingo, um dia muito favorável para que o torcedor vá no campo nos apoiar. Eu creio que a gente vai se surpreender com o público. Boa tarde. Ainda sobre essa questão da confiança, voltando para o lance do penão de ali. O lance muda tudo, muda o futuro, muda muita coisa. Se o esporte faz o gol ali, provavelmente ia vencer o jogo e serão dias mais complicados para vocês depois desse jogo, né? Você pegou o pênalti. Deu para ver na saída do campo ali um mundo sem plano diferente dos jogadores que vem mudando a cada jogo. Você acredita que passou na tua cabeça quando tu pegou aquele pênalti? Deu uma respirada maior já que está comprovada a tua evolução a cada jogo no Náutico? Assim, na hora que eu peguei o pênalti ali, eu fiquei meio que ali com ela. Se eu pudesse ficar o tempo todo ali até ele acabar, para mim estava muito bom. Realmente, independente de como foi, é importante mais para o goleiro. É o gol do goleiro, né? Geralmente eu já escutei essa frase. Mas eu fico feliz mesmo porque ficou no finalzinho. Realmente, se a gente... Passou isso pela minha cabeça, já também que você falou aí, que você perguntou. Se a gente acaba o jogo levantado ali, seria outro clima. Hoje estaríamos em outro clima aqui. O torcedor que aplaudiu o esforço dos atletas dentro de campo não teria aplaudido. Então, realmente, muda tudo o resultado. Mesmo que não seja a vitória, mas um empate na casa do adversário. Independente de quem jogou ou não, é o esporte. Então, foi importantíssimo a gente não ter perdido. Tivemos chance no finalzinho até de vencer a partida. Foi muito importante a gente terminar o jogo ali no ataque. Eu acredito que isso demonstra o crescimento. E é continuar trabalhando para evoluir cada vez mais. E agora vencer é fundamental, né? Vencer o primeiro passo na temporada. Você sabe que isso vai dar uma alavancada muito grande para essa regra final, né? Com certeza. Eu creio que a gente não... Pela qualidade. Eu, particularmente, quando vi a montagem pela internet acompanhando peça por peça. A gente viu a qualidade, né? O cuidado que tiveram de contratar os atletas que estão. E, graças a Deus, cada um aos poucos está mostrando a sua capacidade no dia a dia. No jogo a jogo. A gente sabe que a gente não queria começar como a gente começou. Queria com vitórias, mas, infelizmente, já passou. Vamos olhar para frente. A gente não vai poder mudar o passado. A gente pode mudar o futuro, né? Com as nossas atitudes de hoje. E vamos porque vamos. E, se Deus quiser, a gente vai crescer mais e mais. E classificar que é o nosso primeiro objetivo aí. E entrar com tudo nas finais. Então, Thiago, mais um jogo contra o esporte e mais um encontro com o Magrão. Especial para você esse duelo com o Magrão. Legal. É uma pessoa que eu admiro. Eu tenho um carinho enorme. Quando a gente se encontra, a gente se dá super bem. Pela humildade, pela pessoa que ele é. Eu creio que, se eu falar aqui, vocês já sabem como que é o Magrão, tranquilo. Então, vai ser uma honra, novamente, estar atuando. Enquanto o Magrão ali, a gente sabe que a gente procura sempre fazer o nosso trabalho, tranquilo. Sem polêmica, sem nada. E, no final, que a gente possa fazer uma grande partida e sair vencedor, se Deus quiser. Você já teve a oportunidade de jogar contra o Santa Cruz aí. Nesse caso, tem muitos ex-rubro-negros, né? O Everton Paz, o Marco Antônio, o Maílson. Como é que é o clima assim? Quando você enfrenta uma ex-equipe, quando eles comentam o jeito que é lá no esporte, dão algumas licas para bater o adversário? Não, aqui é... Isso, geralmente, tem, né? Isso aí é normal. Até porque quem passou lá recentemente, com certeza, passa mais ou menos como que é o clima, como que é a preparação. Isso é normal, né? Da mesma forma, quem vai para lá vai passar o que sabe, como que funciona o clube, o ambiente. Mas, como eu falei agora há pouco. Quando o juiz apita ali, quem estiver bem focado, bem trabalhado, né? A tendência é render mais e render melhor. Aqui é, Thiago. Já deu, hein? Tá falando mais, hein? Tá falando mais.